O ministro da Educação fez um pronunciamento em rede nacional para falar sobre a importância da volta às aulas presenciais. Milton Ribeiro fez um apelo para que as escolas retornem e os alunos não sejam prejudicados. Fornecemos protocolos de biossegurança sanitários a todas as escolas, tanto da educação básica quanto do ensino superior. Vale destacar que o Ministério da Educação investiu mais de 1,7 bilhão para enfrentamento da Covid nas escolas públicas. O governo federal, desde o início da pandemia, trabalha para garantir que este retorno seja seguro para todos vocês. Estamos preparados. A vacinação é importante e eu pessoalmente solicitei ao senhor ministro da Saúde a priorização de todos os profissionais da educação básica, os quais já estão sendo vacinados.